Milho americano avança muito bem, exportando principalmente para a China. No Brasil, o mercado segue firme pela demanda do setor de rações. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola Os preços do milho estão valorizados no mercado físico brasileiro. Para o analista de mercado da Brandalize Consulting, o Vlamir Brandalize, a safra americana do milho avança bem e a China compra boa parte do produto. No mercado brasileiro, o grão vai se mantendo firme em razão da forte demanda que existe normalmente no mês de setembro até a primeira quinzena de outubro, quando o setor de rações vão às compras para formação de estoque para poder trabalhar o restante do ano. Com relação ao milho, a safra americana também avança, com a colheita já chegando aos 15% nesse momento, cerca de 70% das lavouras em maturação, então a safra vai chegando ao final com condições de clima nos Estados Unidos de tempo T seco, com poucas chuvas para os próximos 7 a 10 dias. Chuvas pontuais, mas a maior parte das regiões vão dar condições de colheita. Então esse acaba sendo um fator que pressiona o mercado. Os negócios continuam fluindo, os chineses têm elevado bons volumes de milho, os indicativos do uso da ponto que já tem mais de 10,3 milhões de toneladas de milho comprados pelos chineses, os chineses já teriam comprado mais de 11,3 milhões de toneladas de soja, então a China é agressiva no mercado americano para a soja em milho. E o milho no mercado brasileiro, ele também vai se mantendo firme em função da forte demanda que existe normalmente no mês de setembro até o começo de outubro, em primeiras quinzenas de outubro, quando o setor de erração vem para as compras e formação de estoque para trabalhar o restante do ano. Então o mercado de milho segue firme aí no interno e poucos negócios novos aí na exportação. Os indicativos nos portos aí têm dado aí de 60 a 64 reais. Melhorou os níveis nos portos, estamos nos melhores momentos do ano nos portos também, para milho entre 62 a 64 reais, esses são os indicativos da semana. E isso dá fôlego para o mercado interno, então obriga a indústria a ter que pagar uns 65 a 67 reais, 68 no sul para o milho CIF. Então o mercado segue firme, com boas condições para aquele que ainda tem milho para fixar e aí a demanda segue em boas condições aí para o setor de erração. O mercado já esperava que o milho teria uma pressão de baixa nesse momento, mas como as chuvas ainda não se normalizaram para a safra de verão, a indústria está correndo atrás de milho justamente para não correr o risco aí, porque há um atraso no plantio, no fechamento do plantio da safra de verão e há um problema com a pouca disponibilidade de chuvas aí para as lavouras que estão nos campos. Então há atraso de parte do plantio e lavouras sofrendo com a estiagem. Então é esse fator aí que fez com que o mercado do milho acabasse tendo uma volta da pressão positiva. Então o mercado segue firme aí para milho também, nesse momento. Sem movimento do milho da safra indo ano que vem, porque o produtor agora espera plantar soja para depois voltar a olhar o milho futuro aí para novos negócios. Então esse é o quadro do mercado do milho que segue com o setor de erração a todo vapor, o setor de erração olhando o segmento da carne com a exportação a todo vapor, o mercado interno apostando em boa demanda aí nesse mês de outubro e novembro, que são meses importantes para o segmento de erração, que normalmente são os meses que mais se demanda a erração no mercado brasileiro. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.